Vamos conversar agora com o médico intensivista, doutor Eros de Souza, que vai explicar pra gente um pouquinho do que levou à morte do cantor. Doutor, bom dia, obrigada desde já por estar aqui conosco, pra gente tentar entender isso, porque às vezes o que acontece, doutor, eu tava até conversando agora com outro entrevistado agora há pouco, é o seguinte, às vezes a gente sente uma dor e subestima isso, né? Principalmente quando a gente é jovem, fala, ah não, não é nada não, depois eu vou no médico. E aí esse depois, principalmente quando você tem um histórico que ele já tinha tido essa trombose, é perigoso, né? Bom dia, Manoela, prazer estar falando com vocês. Sim, sem dúvida, é perigoso e a atenção pra saúde é muito importante, né? Procurar uma unidade básica ou um pronto-socorro, agendar uma consulta é muito importante pra investigar esse tipo de dor. No caso do Maurílio, ele já tinha tido um histórico realmente, esse tipo de trombose não é comum, geralmente tá associado a pós-operatório, de alguma coisa ortopédica dentro do hospital, ou uma imobilidade muito grande, paciente acamado. Mas nos casos fora do hospital, geralmente é mais comum em quem pode ter um tipo de trombofilia, alguma coisa nesse sentido, alguma doença hematológica em investigação. E aí uma pessoa como o Maurílio, por exemplo, que teve uma trombose, ela tem que investigar isso ou pelo menos acompanhar isso a vida toda? Sim, sim. E existe tratamento, inclusive, a longo prazo, que o paciente toma anticoagulantes pra evitar uma recorrência de uma trombose e suas possíveis complicações, que foi o caso dele. Agora, no caso do choque séptico, o que exatamente é isso, doutor? O choque séptico, ele é uma reação exagerada do próprio corpo diante de uma infecção. Então, o paciente, às vezes, ele tem uma pneumonia, por exemplo, em tratamento, o próprio sistema imunológico, na tentativa de curar aquela pneumonia, ela gera uma tempestade de atividade inflamatória, formação de coágulos dentro do corpo, enfim, um excesso de atuação do sistema imunológico que vai causar lesões de alguns órgãos e sistemas, principalmente coração, pulmão, rins. No caso do coração, a gente não consegue manter a pressão arterial adequada e não consegue manter a circulação pra manter os tecidos perfundidos, com oxigênio, nutrientes, etc. Então, precisa desse suporte todo da UTI. O Maurílio, a gente sabe que ele foi atendido muito rapidamente no dia que ele passou mal, né? Em questão de três minutos, eles já tinham tirado ele do local e levado ele pra um hospital aqui de Goiânia, que ele foi prontamente atendido. Neste hospital, quando ele entrou, a informação que nós temos é que ele teve três paradas cardíacas. Ali já havia tido um comprometimento, né, doutor? Isso já é grave, né? Sim, a trombose, ela tem uma complicação, que é a trombolia pulmonar. No caso do pulmão, os pacientes que têm esse tipo de evento, 10% deles, infelizmente, eles morrem na primeira hora ou têm parada cardíaca na primeira hora. E os sobreviventes vão tratar essa trombose pulmonar na UTI. E aí, no caso, Maurílio, claro que a gente não pode mais falar disso, né, do que seria, mas se ele sobrevivesse, ele teria sequelas, provavelmente, pra vida toda disso, né, doutor? Sim, não só da trombose, como da sepsis também. Os sobreviventes, eles têm aí uma longa recuperação, seis meses, um ano, e infelizmente, também uma mortalidade depois disso. Ok, doutor, muito obrigada, viu, pela participação conosco aqui ao vivo pra falar desse caso.